Senhoras e senhores, aqui quem está falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, se você quiser assistir a série inteira tem um link no topo da descrição com a playlist, clicando ali você pode assistir tudo, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os episódios, não esquece de deixar o seu like, comentar o que você está achando da série e sejam muito bem-vindos ao pesadelo gigantesco que estamos agora na... Esqueci o nome do lugar que a gente está, mas tudo bem, voltei exatamente de onde paramos a única coisa que eu fiz foi salvar naquela máquina, ali ó, aqui naquele cantinho ali, também naquela máquina ali eu fui ali e salvei, e agora a gente vai dar uma olhada, porque temos coisas aqui na mesa, então por exemplo Caralho, é uma foto da Amy morta, é uma foto da Amy morta, é uma foto da Amy morta e aonde... boneca da Mia? da Amy, da Mia e tem o lugar que ela tomou o tiro a aliança Anel coberto de sangue Anel retirado do dedo, tá, eu ainda não posso fazer Os curativos são duros demais, você precisa cortar com alguma coisa Os olhos também, examinar o olho esquerdo Não precisa Não precisa Um... Não... Ah... 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 O que tá fazendo isso? Chave de prata Ai, caralho Eita, peraí, o que é aquilo ali? Eu lembro que tinha alguma coisa pra examinar o outro olho, o olho direito É isso que eu não tô? Examinar o olho esquerdo Ó, examinar a boca Tem um microfilme ali dentro Preciso de uma ferramenta pra pegar A perna tem alguma coisa também Chave de torção Chave de prata Chave de torção Que tá lá dentro de uma boneca E o anel coberto de sangue Preciso de uma ferramenta pra pegar o que tá na boca, mano Tá Tá, eu acho que agora foi Porque eu não tenho nada pra cortar aqui Começou com uma investigação estranha, hein, mano Esse bagulho da boneca A chave é aqui, ó Beleza, aqui é a chave de prata, claramente A porta tá trancada pelo outro lado É, mas engra... Ué, não tem nada aqui mesmo Tem uma pia Lavar o anel coberto de sangue Deve ter alguma coisa gravada nele Uma aliança de casamento Ali, ó 052911 052911 Alguma coisa pode encaixar no buraco Ah, esse aqui agora eu vou saber pelo olho São três olhos fechados O olho dela tá com alguma dessas águias Eu acho que era essa E aí eu tenho o último negócio pra encaixar aqui Era 0529... É, puta, eu não lembro Tem que olhar 052911 052911 052911 0529 052911 Ai caralho Uma lembrança do meu tempo com o Ethan Mas a caixa de música não toca mais Tá ali, eu lembro dessa caixa de música Tava na nossa casa mesmo Eu sei como tocar Chave de torção Trocar Não toca, tem alguma coisa errada Os pinos estão no lugar errado Agora o problema é que Deixa eu ver Ah, tem umas marcas de corte Agora que eu tô vendo Vocês estão vendo as marquinhas de risco na parada? Essas duas aqui encaixaram perfeitamente Essa aqui também já encaixou com elas Essa aqui encaixou também Ah, tem um riscão ali pra usar de base Ó, mais fácil Ó, o riscão tá indo até ali Tá certo Agora eu não tô conseguindo achar o que que encaixa ali Tá ligado? Nossa, agora foi, hein Nossa, agora foi muito Na cagada Não, tem alguma coisa errada ainda Ó, ali encaixou aqui Encaixou Agora é isso Na verdade, eu acho que eu posso fazer alguma coisa Pra localizar o último encaixe ali O último encaixe tá me parecendo mais fácil de achar Porque, ó, ele tem ali um Hum, assim ficou mais correto mesmo, ó Assim ficou bem mais correto Agora linkou Todos os riscos estão linkados agora E o mais importante é que no começo e no final Tinha um marcão Então é uma marcona, né Foi A pinça pra pegar o negócio que tá na boca E agora? Alguma coisa ficou por aqui, velho Que eu não vi Ah, é o elevador, ó O elevador tá com alguma coisa Não se encaixa nessa fechadura Tem uma chave, manos Bom, mas tudo bem Eu acho que aqui realmente é só puzzle, velho É puzzle e terror, né Tô apavoradíssimo, inclusive Vale dizer Vocês perceberam que quando eu tô com medo Eu fico conversando, né Minha Nossa Senhora Viu? Ainda bem que eu tava conversando Nem assustei Vamos lá Primeiro de tudo Eu quero ver o olho O olho é uma águia Virada para a direita do triângulo Certo? A boca Eu vou usar a pinça Caralho, é gigante É um filme Agora foi Meu Deus do céu, velho Tá Vamos dar uma olhadinha nesse filme O que tem nele Ah, tem que ter alguma coisa, velho Não pode ser um monte de fotinho igual mesmo? Parece Tá Aqui ainda tem então os negócios São os três olhos fechados A gente sabe que os três olhos fechados O corvo virado para a esquerda do triângulo A única coisa que falta é aqui A parte de corte ali Talvez eu consiga cortar com o filme A pinça já foi, mano Onde eu vou colocar esse filme, velho? Vamos dar um savezão bravo aqui O jogo mandou eu vir para cá, ó É o olho fechado Aqui então é a águia virada para a esquerda Batendo asa E falta esse último, mano Mas eu ainda não tenho nada que encaixe ali O filme não pode ser Deberia ser alguma coisa meio, tipo, circular, né? Vai ser aliança também É tipo uma outra pedra daquela Ah, o jogo está me mandando vir aqui Mas será que ele mandou aqui só para eu conhecer isso? Talvez o jogo, de alguma maneira, precisasse que eu liberasse algo Eu estou com um filme Ah, mano Será que aqui é um laboratório de revelação? Aí, para que eu iria não Que ele é um laboratório de revelação, né? Hum Tinha que fazer na pia Já foi Ele está me mandando de novo na boneca, mano Ele manda eu ir na boneca E depois ele manda eu ir lá na Só pode ser Cara, só pode ser a roupa Agora, bom Só falta a roupa Mas eu não sei com o que eu vou rasgar essa roupa, mano Estou disputado uma tesoura, uma faca Sei lá Agora ferrou, velho Porque agora eu me travei aqui, mano O que eu posso fazer com esse filme, mano? Não é possível, velho O que eu deixei passar, mano? Não é só o que eu deixei passar O que eu estou deixando passar, velho A aliança tinha o código O filme eu não sei A chave de prato eu já usei Não é possível, men E olha, ele me manda ir para a porta de novo Porta selada O outro ele coloca Mulher das boné Ah, aqui, ó Caixa de força, tá? Caixa de força Minha nossa senhora, velho Deu até um arrepio, mano Deu até um arrepio, velho Isso aqui eu não estava esperando, não Ai, Jesus amado Oi, meu amor Nossa, time, desculpa Caralho, eu estou em choque aqui Não é o filme aqui Até cortei aqui para falar com a G, mano Vocês são loucos, velho Quase enfartei, mano Deu um arrepio quando eu vi a Mia ali Ah, e o filme, guys É óbvio Um, dois, três, quatro, cinco Qual que é a sequência? Por quê? Escolher o filme Mover o filme Ok, existe uma sequência Qual que é a sequência, mano? Ah, isso ele matou O que eu estou usando? O que eu estou querendo dizer? Nossa família feliz Número um O melhor amigo de todos da Rosie O ursinho Número dois Ela gosta muito desse conto de fadas Então, beleza Então o primeiro deles é o macaquinho O segundo é o conto de fadas A coisa mais importante no mundo para nós Um presente de casamento da vovó Prova do amor eterno de Ethan por mim Prova do amor eterno A coisa mais importante do mundo para nós A Rosie Um presente de casamento da vovó E prova de amor eterno do Ethan Tem um poço Lá do poço uma cadeira de balanço Um berço É um bericinho de balanço Ele está entrando no poço Por que ele está entrando no poço? Check it Minha nossa senhora Tá A tesoura O medalhão? Não Eu estou com muito medo Eu estou com muito medo Muito medo Eu odeio jogar de headset Queria jogar na TV da sala Ai mano Eu estou cagado de medo Vocês não estão ligados Filha da puta Por favor Rita Me escuta Eu não quis esconder isso de você Mia Eu não queria te perder de novo Eu não queria destruir a família Mia Do que você está falando? Eu amo tanto Vocês dois Eu estou com a mão suando Não tinha Não tinha jeito Ai 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 Cada vez que eu viro a cabeça Isso me dá um pânico Aqui tem uma porta Tem que colocar um bebê ali Vocês viram? Eu vou voltar para a sala de medicamentos Essa é aquela porta que estava trancada Ai caralho Vocês viram ali? Era a minha Ai jesus Mano Mano Eu estou arrepiadíssimo É um bebê Será que é o bebê? Não Não é um bebê É um medalhão É um medalhão de latão Agora fodeu Agora fodeu Não vou ficar aqui sofrendo Não vou ficar sofrendo não Medalhão de latão Ai mano Olha essa escuridão Cara não é combate É só terror psicológico O que esse jogo está fazendo com a gente Não tem combate Não tem ação Até agora era só ação Tiroteio Gritaria Agora o bagulho está metendo terror Eu estou com medo Nossa o tal do poço O berço Chave da caixa de força Meu deus do céu Meu deus velho Eu não quero mais jogar isso aqui Eu não me inscrevi para isso Mano minha mão está suando Nossa velho Está tudo vermelho Por que mano? É uma tripa É uma tripa velho Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É uma big tripa Ou seja Tipo um big cordão umbilico Morri Minha nossa senhora Corre Meu deus do céu Calma Calma Beleza Ok Isso aqui é o que? A porta da mãe Eu não vou conseguir entrar na porta Tá calma Não Tranquilo Tranquilo O bicho apareceu Ou de brulele É isso Nessa escuridão absoluta É Ok 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 Ele está aqui dentro, né? Eu estou arrepiado, mano Isso aqui é aterrorizante, bicho Eu não só estou arrepiado, eu estou inteiro arrepiado Ele vai aparecer aqui e vai me dar um susto, mano Eu voltei para casa Por que ele está me dando uma cozinha? Para eu desviar de alguma coisa, mano Era do armário que está caído Nossa, nem fudendo Fusil, viu? Filha da puta Calma Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ele entrou, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim, eu não sei o que fazer Mas eu não sei Ele entrou Mas ele tá gostando, velho Ele tá se divertindo, tá rindo, porra Tá, calma Vamos lá, com calma Ah, e a caixa do fusível, ok Por favor, não aparece na minha frente Não aparece na minha frente Não aparece na minha frente Fudeu Ai Caralho Tá fechada a porta Morri Morri, morri Isso foi muito aterrorizante, bicho Você é louco Tá, vamos lá Fusível Ali a portinha tá fechada, então Eu já não tenho mais aquele caminho Ele vai aparecer aqui, ó Vou ter que debrair ele aqui agora Ai Olha como vem Pelo amor de Deus, jogo Me deixa ir embora Fudeu Ele tá aqui Isso foi maluco demais, mano Nossa, agora eu tô com as mãos suando, tio Eu tô com as mãos suando Ai, caralho A porra da boneca tá se divertindo, velho Nossa, só e o tanto de boneca, bicho Não saia Não posso deixar Ai Você ainda não morreu, hein? Melhor me achar logo Antes que meus amigos te matem Tic-tac É a sua vida, enxugue Tô vendo que tem uma porta por aqui, velho Já achei Nossa Mas não é ela, né? Tem uma mulher invisível carregando ela ali, cês viram? Tipo, ela é só um Um boneco de ventríloco, mano Quarto de hóspedes Pior que eu já vi umas casas aqui Tipo, a galera usa o quarto de hóspedes pra guardar essas bonecas de porção Aqui, ó Essa é a mina, ó Ela que a gente tá atrás Não é da boneca As marcas de sangue dela aqui, ó Eu sei que você tá aqui, bonequinha Moleque, eu tô arrepiado, mano Você aqui, ó Ó Uma mancha de sangue aqui Pode ser pra cá agora, né? O caminho que sobrou Eu tô muito louco, será? Não, não é aqui não Será que é em cima de novo? Não Moleque Eu vou falar pra vocês, mano Eu tô arrepiado de medo, bicho Não, não é exagero, mano Eu tô literalmente arrepiado de medo, mano Aqui foi de onde eu saí Boneca do caralho, você tá aqui, né? Você nunca vai conseguir sair daqui Hahahaha Senhor idiota SraMB O que você tá fazendo com os meus amigos de fáss Como? AAAAAA Hehehe Learner Ele tá doidão, ele tá em cima da mina, ó Se liga Aí, ó Acabou Agora a chave de quatro asas Agora também tem o feto Ainda recuperei a Eng O frasco das pernas Limpamos Vambora Mais um Lorde que a gente conseguiu Mais uma Lorde Nossa velho, caralho, esse foi muito da hora Isso foi muito da hora Foi muito pesado Caralho Nossa, o que vocês acharam Esse vídeo aqui, eu quero o comentário de vocês Sobre O que foi isso O que foi essa parada Que a gente acabou de viver nesse jogo Eu estou arrepiado Os caras meteram um boss no meio Que você podia ter o equipamento que for Dane-se O bagulho aqui era diferente Boneca sinistra da porra da dona Não se mexe mais Valiosíssima boneca Tá ligado A ideia do bagulho Foi terror psicológico Foi comer nossa mente Caralho Foi muito da hora isso Nossa Foi muito da hora Você é louco E aqui tem o baú que eu quero Você não pode usar isso aqui O que eu posso usar aqui Será Livre das cegueiras e da carne Agora ela anda pelo vale da morte Cara Só que é tipo aqui que está marcando o negócio Não tem andares É como se realmente fosse aqui Mas eu tenho alguma coisa para usar aqui Benevento Feto de 4 anos Signia de M3 Frasco de pernas Não, não pode ser Parece que é um pedacinho da É um pedacinho da placa do nome dela Parece Eu deixei Quando eu vim para cá Eu deixei para trás uma porta Eu pensei que a porta fosse o caminho certo E eu estava fazendo o caminho extra Mas não Eu fiz o inverso Então lá Tem uns looting para fazer aqui Ele marca o que é aqui Tesouro de Benevento De alguma maneira De alguma maneira Eu vou conseguir abrir aquele tesouro ali Entendeu? Aqui Mais uma bola do sol e lua Para fazer um dos labirintos Lá de bolinha Da hora Pessoal Por vocês Eu não estava Beleza Pessoal Pessoal Por essa Eu não estava Esperando Mas nem Zumbis Mortos Vivos Eu não estava Esperando não Isso foi muito Do nada Caralho Esse é o meu burro Execução meio burrão Execução meio burrão Será que são infinitos? Mano Desculpa Desculpa Esse aqui Ah Ele me ignorou Mais uma Gazuá Bão demais Ô louco Escopetinha nova Chat W870 Ataque É isso aí mesmo Deixa eu dar uma olhadinha Como é que ela é Ela dá 760 de dano Enquanto a outra Que é essa aqui Dá 640 É ela É a nova Ela é a nova Dona do jogo Ah Eu podia ter entrado aqui E fechado a porta Né Mas enfim Vai Levanta Essa era a portinha Que eu tinha ignorado Talvez aqui Eu encontre a plaquinha Que a gente quer Entendeu Pra abrir lá O item especial E é isso mesmo Ah não Apesar que aqui É da bolinha Bola do sol E da lua Isso aqui é só Caguei Puta que raiva Isso aqui é mais chatinha mesmo Se eu não mexo Ele vai sozinho Ele bateu Aí ele parou Eu vou dar só uma inclinadinha E beleza Nossa É difícil Mano Não Carai Tô louco Bem devagarzinho Porque aqui Mano Tá sem nenhuma barreirinha Ó Ó Não para Não para Não para Não para Não para Não Vai velho Não para Vai jogo Cote Crane de Onix Projetos explosivos Chave Chave do Luthier Ai a chave do Luthier Mano Chave do Luthier É a portinha lá Que eu tinha que pegar Com o jardineiro Vocês lembram Do Desse vídeo Não Do último vídeo Mano Do último vídeo 10 de novembro Agora a senhorita dona É a filha adotiva Da mãe Miranda Nunca estive tão feliz Na vida Desde pequena Ela sempre foi temida Pelos rostos Devido a cicatriz no rosto Depois da morte dos pais Ela se trancafiava E só conversava com a Indy A boneca que o pai fez Sempre serei grato Pela compaixão infinita Da mãe Miranda Dia 27 de novembro A senhorita dona Parece feliz Pode ser imaginação Mas sinto que sua boneca Indy Está mais cheia de vídeo Do que antes Ela veio ao jardim hoje E usou a Indy Para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Algo sobre receber Uma dádiva da mãe Será? 29 de novembro A senhorita dona Me deu flores amarelas E pediu que eu as plantasse No jardim Eu as plantei em frente Ao túmulo da Lady Cláudia Não sei se foi o cheiro das flores Mas tive tontura Depois como num sonho Vi minha falecida esposa Contei isso para a dona E ela ficou muito animada Ela me disse para ir Até a casa Vê-la de novo Ela falou que eu podia Ver minha família Mais uma vez Não sei o que isso significa Mas ela foi muito gentil Então Esse é o jardineiro Certo? A flor A flor não As flores, né? Que fizeram a gente Entrar nessa brisa Muito louca aí Que foi Esse mapa, velho E você lembra? Quando eu cheguei lá Estava meio brilhoso mesmo, né? Agora é aquilo Eu tenho a chave do jardineiro, né? Que era uma das coisas Que eu estava procurando Lá dentro tem uma das caixinhas Essa caixinha talvez Madelina A cabeça da boneca aí, ó Vocês lembram? Mais uma boneca, mano Combinar com um corpinho aí, ó Nice demais, velho Senhorita Madelina Valiosíssima Muito dinheiros Muito dinheiros pra nós Beleza Eu posso fazer a volta Talvez eu ainda não Eu não tenha encontrado a plaquinha Mas eu acho que eu vou encontrar ainda Esse jogo tomou um caminho Que eu vou ser honesto Que eu não esperava ainda, não Essa ponte da caralho De novo Vocês viram ali embaixo, né? Caralho, de onde você saiu, rapaz? Cara, tá aí um bagulho que Eu sinto que eu devia desde o começo Tá quebrando Esse tomou uma jarrada De bala na cara, né, velho Coitado Esse é o meu caminho? É o meu caminho Você tá no meu caminho, irmão Beleza Tá suave Tá vindo pouco monstro Tá vindo pouco monstro Cândido de Kistral Dinheirinho Mais dinheirinho Paradinha que eu derrubei Mais um dinheirinho Nas gaiolas Mano, essas gaiolas Acho que eu não quebrei uma Durante o jogo, velho Agora que eu me liguei Que eu tive a oportunidade Tá sobrando munição Foi a hora, mano Agora não é uma bosta, né, velho A plaquinha de fato Eu não achei, velho Mas eu acho que eu vou achar E vou ter que voltar Porque provavelmente Deve ser um item importante ali Até agora Todos os itens que vem Nessas caixinhas São importantes Ai, eu odeio matar Gal alto nesse jogo, mano Deu bom Chegamos rapidinho Vambora Isso aqui é importante Agora pra gente avançar No game Nossa, olha o símbolo A simbologia do jogo Tá muito bonita Velho do céu E aí, amigão Vamos mandar aquele save brabo Onde deu Fazer as comprinhas Isso lhe parece familiar? Bom, vamos lá Suprimentos Ele atualizou as coisas dele Tá vendendo Receita de projeto explosivo De granadas de luz Tá vendendo aquela arminha ainda De novo Que eu não vou usar Ele tá vendendo O TAC Coronha W870 TAC Coronha otimizada Peça personalizada Escolpeta Residu do recuo E o scopezinho, mano Eu não tô A parada é que eu vou vender A M1897 Eu acho que eu vou vender A M1897 Não faz muito sentido Mais ficar levando ela, não M1897 M1897 Isso aqui eu vou vender Bomba de tubo Mina Cara, é só a M M que eu vou vender mesmo Essa aqui E de arma é só ela Estou surpreso De já não querer mais essa arma Tesouros O cristal grande eu não preciso A Vivianita O crânio de cristal Eu não preciso de nenhum dos 5 Que eu tenho A Andy Montei, tá bom O colar de dois orifícios Eu não terminei A Sirita Madalina Eu terminei O crânio de Onyx Eu fiz É isso, mano Mais 75k Lindo É, se você tá falando Eu sei, irmão Botar o estoque De muniçãozinha mesmo Comprar esses projetos Que por enquanto Eu não vou usar Mas depois eu vou usar Aí pra M19 Reduz bastante o recuo Da minha pistolinha Posso colocar uma mira Pro meu fuzil E uma coronha Pra minha escopeta Vai dar uma grana Isso aqui Mas acho que vai valer a pena Essa aqui Ah, não Essa aqui é a da Leme Não precisa O que ele falou? Ele me avisou Você não tem arma Dessa peça Olha só Aí no 19 Eu vou colocar E já vou melhorar Porque meu revólver Eu uso bem Ficou bonito, hein Velho Reduzi o recuo Da escopeta Me parece uma boa Ou a scope Mano, a scope Tá boa, né Eu não preciso usar Eu tenho uma mira Ok Eu vou reduzir o recuo Da minha escopeta Ficou bonito demais Ok, mano Armeiro Vamos ver o que eu consigo melhorar Vou melhorar já O poder de fogo aqui Vou melhorar O poder de fogo aqui E gastei muito dinheiro Velho Muito dinheiro mesmo Ah, mas na moral Dá pra aumentar A capacidade do cartucho Aqui também Cara, é isso A sniper é tiro mais certeiro Obrigado, queridão É nóis Vou mandar aquele save Visão bruto Cara, vamos lá Vamos desvendar Esse mistério Que nos assola Abrir a casinha Do maluco lá Era nesse, né Nesse portão aqui mesmo Vamos lá Vamos abrir a casa Do maluco Deixa eu ver se o jogo Vai me Vai respawnar Bicho aqui Se ele respawnar Bicho A gente sabe Que é coisa importante, né Agora já tá ficando Mais fácil Se locomover, hein Manos Já dá pra dizer Que eu manjo Um pouco mais Não cai, né É que eu preciso De uma cabeça, né Mano Pra fazer uns pratos Bizarro lá Aliás, eu preciso Caçar, né Isso é uma parada Que eu preciso lembrar De voltar a fazer Ah, porque eu chego ali Mano Porque agora eu já passei O meu objetivo Ah, eu passei O corredor Era aqui do lado Acho que é nesse corredor Aqui Nessa porta Na esquerda Era aquela primeira Porta trancada Sim Abri aqui Vou até me equipar, né Não sei o que Oxi Olha aí, rapaz Eu tava com a escopeta errada Luthier Peguei um leizinho Ih, caralho Como que eu vou saber Essa senha Será que em algum momento Eu esbarrei por essa senha Eu não sei, velho Caralho Mas eu jogo Me trollou Estruptica 763934 763934 76393934 763934 Não é isso 763934 Eu tô muito louco 763934 Calma que tem um bilhete Talvez eu não tenha me desmentado Nunca vou esquecer Os cinco anos dela Musica Musical instrument 1830 763934 Não foi 763934, né Não foi Eu coloquei 34 aqui mesmo Coloquei 763934 É, não foi Pensei que ia estar Debaixo do meu nariz Assim E não estava Que raiva, velho Será que tem algum lugar Que guarda Todas as notinhas Do jogo Tem um dinheirinho Aqui guardado Ai, jogo Você não vai me trollar Assim, né Velho 270917 270917 270917 270917 270917 270 270917 270937 270937 270937 270937 Não faz sentido 270937 270917 270917 Não estava fazendo sentido É 2017 Não é bom Ano de 37 1937 A criança Cabeça Oh, louco Fuzil F12 Carregador grande Oh, yeah Caralho Pior que eu tinha acabado De aumentar o O Bom, tudo bem A dica estava ali O aniversário estava ali A gente não fechou Essa casa ainda Temos coisas a pegar Aqui dentro Ainda Muito estranho, mano Gavetinha Fluido químico Não zerei a casa ainda Caralho Esse jogo Não para de surpreender Né, mano Não, não é possível Que eu não zerei Essa casa ainda Tem algum detalhezinho Alguma coisinha Cara, não sei o que é Mas o jogo me venceu É isso Já fizemos a exploração Alguma coisa Ficou, velho O que? Não sei Não só não sei Como não faço A menor ideia Mas ficou Acho que o mais importante Pegamos, né É, parece que sim Isso aqui poderia abrir É, mano Vamos embora Fica para uma próxima Fica para um futuro Ai, ai Cara, só quatro balas Nessa escopeta É meio bad, hein, mano Esse portãozinho Eu já abri Não tem como chegar ali Naquele outro ainda Porque essa parede ainda Está fechada Eu vou provavelmente Só quando eu abrir essa Ah, eu já vou abrir ali O resto do vilarejo, mano Deixa eu abrir agora Agora a gente vai conseguir Ir para o próximo lado Da vila, velho A gente consegue abrir ali também Para ter mais atalhos Provavelmente, né Vou mandar aquele save Zão brabo por aqui Vamos abrir essa porta Na teoria Eu vou ter bastante Acessos agora, né Beleza Tá bom Entendi Não entendi Tá, beleza Os ferimentos são graves Não vou durar muito mais Consigo ouvi-los mexendo lá fora Mal notou os tiros que eu dei Parece que está brincando comigo Não Não é um lobo Só que eu não vou me entregar, não Se chegar no moinho de água Eu dou um jeito Consigo te proteger tão perto Droga, que frio As pernas não funcionam Desculpa, Luiza Desculpa por tudo Eu achei que ia ser de boinha Eu achei que ia ser um passeio no parque Agora Sei que era só tipo passagem Tá ligado Não imaginei que tinha um bicho por aqui, não O cara falou sobre chegar no moinho Existe uma chancezíssima desse bicho ser imortal Porque ele falou sobre ir pro moinho Sentiu, não é possível Sentiu muito, mano Mano Mano, ele sentiu muito, velho Não é possível que esse bicho é imortal Será que ele é? Eu acho que eu vou seguir E dar uma canseira no bicho, mano Tentar pelo menos mais um pouco Porque ele é meio burro Morreu A pergunta que fica na real é outra, né Se isso aí tipo é o novo minion do game Pode ser Não é impossível Fera de cristal Fera de cristal Fera de cristal Que me faz sonhar Caralho Metiu um desenterro de xuxa Filho aqui Isso é louco Beleza, matamos É Eu vou fazer uma recuadinha Porque na verdade Eu avancei Eu pensei que ia ser mais passeio no parque Isso aqui E não é tanto assim E eu queria fazer uns upgradezinhos Nas minhas armas Então Antes deixa eu falar com você Ah, é comigo Você vai passar o tempo Né, bonitão Vamos mandar aqui uma ferinha dessa E deixa eu ver O que mais eu consigo fazer de upgradez Nas minhas armas Ah, eu não consigo nada, mano Então vou colocar mais capacidade, velho Porque 4 balas é muito pouco, mano Vou dar mais velocidade de recarga também Porque a 12 vai ser uma arma Que com certeza eu vou usar mais agora Cara 4k e 500 Eu vou ficar com o estoque cheio de munição de tudo, mano Mais 5k aqui Ai, não tá vendendo mais bala de escopeta Isso é bad Mas tudo bem Tenha uma aventura maravilhosa Estou fully loaded, senhoras e senhores Estou fully loaded Depois de matar mais uma criatura Um tanto quanto estranha A gente vai parando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Uma hora certinho O jogo tá dividido em, mano Pedacinhos perfeitos Pra um patchflix gostosinho Pra você passar o final de semana No friozinho A cobertinha, senhoras e manda uma foto pra mim no Twitter Se você estiver assistindo Gente, muito obrigado mais uma vez Espero que estejam gostando Eu tô adorando O jogo é de uma qualidade Bizarramente boa A gente vai acabando por aqui Deixa o seu like Se inscreve Comenta E voltamos muito em breve Lembrando, o link tá no topo da descrição Uma coisa que é muito importante É você ativar o sininho do canal Tá bom? Se você nunca ativou Ativa aí, mano É só você clicar ali no sininho do lado Ativa aí Assim você não perde Os próximos episódios Assim que eles saem Chat, um beijo Fiquem bem Tamo junto Eu vou dormir me cagando de medo Depois desse episódio É nóis Até a próxima E tchau Cinco, quatro, três, dois, um Uma hora Tchau, três, dois, um Tchau, rei Tchau, três, dois, um